Esta semana, um filme me causou tão boa impressão que decidi, pela primeira vez aqui, comentar sobre ele e não sobre uma série. Estou falando de Army of Thieves, Exército de Ladrões e Invasão da Europa, prelúdio de Army of the Dead, que não vi. Gwendoline, uma talentosa ladra de joias, interpretada por Nathalie Emanuel, a Missandei de Jogos do Trono, procura um bancário especializado em abertura de cofres, o Dieter, com o ator e também diretor do filme Matthias Schweikhofer no papel. Ela lhe propõe participar de uma série de assaltos ao famoso e teoricamente impenetrável conjunto de quatro cofres chamado Anel, uma referência às quatro óperas de Wagner que compõem o Anel dos Nibelungos. Participam ainda do bando Corina, uma tremenda hacker brasileira, vejam só, vivida por Ruby ou Fee, atriz e modelo alemã nascida na Costa Rica, Brad Cage, o pistoleiro valentão de Stuart Martin e Rolf, o motorista especializado em fugas e interpretado por Gus Hahn. Descrito como comédia de assalto, Army of Thieves refresca um pouco esse gênero e impressiona pelo desempenho carismático do ator principal, as músicas e a fotografia. Uma curiosidade, os quatro cofres que atrai e desafiam Gwendoline e Dieter foram batizados com o nome de uma das quatro óperas épicas que compõem o ciclo Anel dos Nibelungos, obra magistral, que levou 26 anos para ser escrita e composta pelo alemão Richard Wagner, que não tem culpa de ter sido o compositor favorito de Hitler, mas isso já é outra história. O cofre de Paris leva o nome de Das Rheingold, ouro do reino, o de Praga de Valkyrie, a Valkyria, e o de Saint-Morrit, Suíça, é chamado de Siegfried. Há ainda um quarto cofre desaparecido com o nome da última ópera do ciclo, Götter, Demelung, ou Crepúsculo dos Deuses. Na minha escala de avaliação, Army of Thieves mereceu quatro quindins. A obra recebeu maior aprovação do público do que da crítica. Não é à toa que é o filme mais assistido na Netflix em sua semana de lançamento. Duas coisas chamam muito a atenção em Army of Thieves. A incrível trilha sonora de Hans Zimmer, e claro, os trechos das óperas de Wagner, e as belas imagens, com lindos jogos de luz, do cinegrafista Berhan Jasper. Como já foi dito, o filme já tem uma sequência, embora lançada previamente. Army of the Dead é ambientado num apocalipse zumbi. E isso explica os pesadelos de Dieter e os noticiários da TV em Army of Thieves. Bom pessoal, vou ficando por aqui, e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.